Na igreja da parecida num domingo bem cedinho Lá na sala dos milagres, de joelho num cantinho Um homem desesperado, ali rezava sozinho Para a imagem da santa, ele falava baixinho Meu filho de quinze anos, só desgosto está me dando Pendeu por um mau caminho A rebeldia do filho é o que mais me entristece Lá dentro da nossa casa, ele faz e acontece Quando eu vou dar conselhos, o menino se aborrece Me manda calar a boca, nem amanhã ele obedece Quando vejo a companhia, que ele sai todo dia A minha tristeza cresce Com todo o amor paterno eu criei esse rapaz Lidei conforto e estupro, mordomia e muito mais Meu filho não deveria fazer o que hoje faz Está no mundo do vício, não seguiu meus ideais Oh senhora aparecida, onde foi que nesta vida Errei no papel de pai Naquele mesmo instante uma voz apareceu A pergunta que foi feita, a santa lhe respondeu O conforto do seu filho, seu dinheiro promoveu Pra ele você deu tudo, só uma coisa esqueceu A religião que ensina, o caminho da doutrina Seu filho não recebeu O Instagram do YouTube, seu dinheiro promoveu No Instagram do YouTube por Instagram Com o Instagram do YouTube